Olá, seja muito bem-vindo ao Empreender no Campo. Aqui, você sabe, a gente conta histórias, fala de iniciativas, de empreendimentos que usam como matéria-prima a natureza, o potencial que o campo oferece. E hoje nós vamos conhecer um empreendimento aqui pertinho de Brasília, 45 quilômetros aqui da capital federal, chamado Lambu Ecoturismo, que é um paraíso encantador, um local para amantes da natureza e da gastronomia. Vamos conhecer essa história, as iniciativas dos empreendedores deste empreendimento e também analisar este case e falar do mercado. E aí a gente recebe aqui no Empreender no Campo, a analista técnico de projetos do SEBRAE Minas Gerais, Natália Milagres, que é também especialista em turismo. Bom, antes da gente, então, começar a nossa conversa propriamente, vamos conhecer a história da Lambu Ecoturismo. Eu sou Vanessa Mendes Rosso, eu sou mineira, meus pais são de Unaí, Minas Gerais. Eu vim de uma família que sempre trabalhou no campo, meus pais até hoje em Unaí são proprietários de fazenda, trabalham com agricultura e com gado de corte. Então, essa é a minha origem. A natureza é minha origem, desde sempre. Aqui, a Lambu, primeiramente, é um restaurante, não é um hotel fazenda. A Lambu é um restaurante com hospedagens. O nosso foco principal é o nosso restaurante, uma gastronomia diferenciada. E nós oferecemos aqui algumas hospedagens diferentes. E temos o ecoturismo. Aqui a gente oferece serviços de... Nós temos aluguéis, passeios de quadriciclo, de minibugui, trilhas, bike. Nós temos as trilhas em si, que você pode fazer a pé. Aqui nós temos nascentes, piscinas de águas naturais, decorrentes dessas nascentes, minis cachoeirinhas. Além do spa, nós temos o spa Bem-Estar Lambu, que oferece vários tipos de massagem, escalda-pés. Nós temos a hidromassagem. Além dos banhos, nós temos uma linda e charmosa banheira, retrô, ao ar livre, que é aquecida a lenha. E que as pessoas podem fazer um banho relaxante, com óleos essenciais, orgânicos, produzidos aqui pela Lambu. O nosso cardápio é bem diversificado. Nós temos desde pratos mais regionalizados, como pratos mais sofisticados. Nós temos aí um risoto, nós temos a massa especial Lambu, com molho funghi, nós temos camarão na moranga, nós temos a picanha na chapa, temos no cardápio também o filé mignon ao molho de goiabada. E se você chegar aqui para mim hoje e falar, Vanessa, eu quero comer uma galinha caipira. Se eu tiver aqui na minha cozinha, nós vamos preparar a galinha caipira para você. O nosso foco, a gente aqui na Lambu, não temos um cardápio pré-definido. Portanto, nós não disponibilizamos o nosso cardápio exatamente por isso. Porque se você chegar e pedir, olha, eu não quero, eu quero um joelhinho de porco. E vai ter o joelhinho de porco. Se eu tiver na minha cozinha, você vai comer o seu joelhinho de porco. Aqui na Lambu, nós temos plantações de banana, abacate, mandioca, o milho, o arroz. Nós temos uma diversidade de frutas sazionais, que são seriguela, nós temos mexerica, temos plantação do café, nós temos laranja, o limão. Aqui, como vocês podem ver, tem muitas mangueiras centenárias, então, muita manga. A marmelada, que não é produzida aqui, mas é produzida na região, as melhores marmeladas da região são produzidas aqui, nossos vizinhos. Então, a gente traz uma das nossas propostas também aqui da Lambu, priorizar os serviços dos nossos vizinhos, da região, nós temos aqui também as hortaliças. A marca Lambu veio, muita gente tem dúvida, de onde surgiu o nome Lambu. E Lambu, eu queria apresentar para vocês, é esse passarinho, essa ave, não é um passarinho, é uma ave que é o iambu. iambu, o chitão e o chororó, né? Essa é a Lambu. Muita gente conhece como Lambu, iambu. E aqui é o reduto das Lambus. É muito comum, no final da tarde, ao entardecer, se estiver no silêncio, você ouvir o canto da Lambu, que é maravilhoso, por sinal, aqui. E é essa ave linda. E aqui, a gente, como tem essa pegada da preservação das espécies, dos animais silvestres, é muito comum também aqui, você ver viado campeiro, lobo, tem uma espécie, uma gama de animais, que é maravilhoso. E a gente preza muito por isso, pela preservação. Nós somos amantes. Eu e Rogério somos amantes, né? Da natureza. Sempre fomos. E a gente preza muito por esse cuidado, esse amor, né? A preservação. Se você observar, você vai ver que nenhuma árvore foi retirada. Até as nossas suítes, as nossas acomodações, as árvores estão preservadas, né? As varandas foram feitas de acordo com a árvore. Nós temos essa preocupação. A gente se preocupa muito com você sair da Lambu sabendo que você viveu uma experiência diferente, né? Através da nossa gastronomia, através dos nossos serviços de qualidade, através encantados com o que a gente entrega, com a beleza e os encantos deste lugar. E o ecoturismo em si, que nós queremos promover, né? Esse espaço para que as pessoas tenham mais atividades físicas, se encantem e se aventurem mais com o ecoturismo. Eu me vi me transformando numa empreendedora há tão pouco tempo que eu ainda não consegui digerir tudo o que está acontecendo, né? Na verdade, eu tenho que ir, eu tenho que fazer e eu estou fazendo. Eu estou dando o máximo, o melhor de mim e eu não sei se as dificuldades vão acontecendo ao longo do tempo e a gente vai tentando, eu costumo dizer que é um leão por dia. Às vezes a gente acumula o leão do dia passado e mata três num dia só. Mas a gente não mata leão não, tá? A gente preserva. Nós temos cinco tipos de hospedagens aqui na Lambu. A primeira e mais procurada que é a nossa suíte prêmio, que são os caminhões, que é uma proposta bem diferente, muito ousada, que são os caminhões que literalmente estacionaram aqui na Lambu e nós transformamos essa suíte em uma linda e charmosa suíte, né? Que ela dispõe de quarto, sala, varanda, uma linda varanda com vista pro vale, um banheiro charmoso com teto de vidro, né? E esse é o Mastercam XL. Eu tenho outra acomodação que é o Mastercam L, que é a mesma proposta do caminhão, um pouco menorzinha, ela não tem a sala. É o quarto, varanda e o banheiro com teto de vidro. Aí a gente vai lá pros bangalôs dos cristais, que também não menos ousado e charmoso, né? Os bangalôs, ele foi inspirado nos glampings, muito utilizados nos Estados Unidos e na Europa. Glampings são campings com glamour, né? São tendas, basicamente, são tendas, né? Que foram projetadas com muito conforto, uma acomodação muito charmosa, né? E vocês vão conhecer os glampings, os nossos bangalôs dos cristais, que são tendas com uma cama de casal muito confortável, com um tapete maravilhoso, almofadas, sofá, televisão, frigobar, redes e uma, de quebra, nos bangalôs dos cristais, você tem uma banheira maravilhosa, retrô, ao ar livre, aquecida a lenha. Nós poderíamos ter feito elétrica, mas perderia todo sentido, então fizemos essa proposta das banheiras aquecidas a lenha, para você tomar um delicioso banho, energético, relaxante, com óleos essenciais produzidos aqui na Lambô. Essa ideia surgiu da necessidade de termos em Brasília e região algo diferente, né? Que pudesse remeter um pouco do rústico com o sofisticado e uma proposta diferente. A nossa proposta realmente é trazer algo que não existe na região. E aí surgiu a ideia das carretas transformar uma carreta de caminhão, de um caminhão, em uma suíte muito sofisticada e luxuosa. Muita gente me pergunta, Vanessa, esse é um container? Não, não é um container. Esse é o Mastercam, nós o chamamos de Mastercam XL, Mastercam de caminhão, de Master, de grande, né? XL de grande e, literalmente, é uma carreta de caminhão que estacionou aqui, né? e nós fizemos algumas adaptações para que possamos, pudéssemos transformar nessa suíte tão sofisticada e confortável. Então, é uma carreta de um caminhão. Esse é o banheiro, o famoso e charmoso banheiro das suítes Mastercam e Mastercam XL com teto de vidro. Você já se imaginou tomando um banho, podendo contemplar o céu estrelado, a lua ou mesmo durante o dia poder contemplar o raiar do sol? É uma das nossas propostas lindas e eu convido você a vir conhecer esse charmoso banheiro Lambu. É claro que tem muito amor envolvido nesse empreendimento, nesse negócio, né? É visível pela história da Vanessa, né? Do empenho que ela tem pelo negócio, da paixão que tem pelo negócio, que é um pouco de família também e tem muito de história, né? Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho e aí no próximo bloco a gente analisa um pouco mais esse empreendimento e também possibilidades de mercado com empreendimentos voltados para o campo e aí comigo aqui no Empreender no Campo eu recebo a analista técnico de projetos do Sebrae de Minas Natália Milagres que é especialista em turismo. Vamos então para o intervalo rapidinho e o Empreender no Campo volta já já. De volta com o Empreender no Campo hoje nós conhecemos a história da Lambu Ecoturismo um empreendimento que é um encanto de lugar de lazer de gastronomia de bem-estar também fica aqui pertinho de Brasília 45 quilômetros aqui do centro da capital federal nós vamos analisar esse case e também falar do mercado e eu recebo a analista técnico de projetos do Sebrae Minas a Natália Milagres que é também especialista em turismo. Natália seja muito bem-vinda. Oi Sebastião obrigada pelo convite pela oportunidade de conversar aqui com vocês hoje. Ótimo obrigado a você mais uma vez por participar por aceitar o nosso convite vamos discutir um pouquinho a história da Lambu Ecoturismo que é um empreendimento encantador a gente vê as imagens da vontade de ir para lá relaxar sair um pouquinho da correria da cidade tão próximo tão próximo aqui de um grande centro como é Brasília mas tem muito ali a gente vê de empenho de busca por conhecimento tem muito de amor nesse empreendimento também fazendo uma leitura geral como é que você avalia esse case? Então eu acho que tem alguns pontos que vale a pena destacar primeiro é a questão dos grandes centros e da necessidade que a gente tem como morador de grandes centros em retomar e reviver vamos dizer assim esse contato com a natureza a pandemia escancarou isso para todo mundo não dá para a gente ficar preso dentro de casa a gente precisa desse contato com a natureza e isso é algo que vem sendo muito valorizado dentro da atividade turística então esse contato com a natureza e aí um ponto chave de se pensar isso o mercado ele tem que estar com o ecoturismo com o turismo rural a necessidade de ter grandes centros para que pessoas tenham essa necessidade de se escapar e vivenciar essa experiência nos territórios então esse é um ponto muito legal um outro ponto que chama a atenção é a questão do resgate da cultura da história dos valores familiares que a Vanessa traz no empreendimento então tem toda uma valorização da arquitetura da gastronomia e das vivências e das experiências que ela tinha que ela viveu e que esse resgate demonstra esse cuidado e essa necessidade de se reconectar então assim de se reconectar com vivências e experiências que nós já tivemos num momento e que de certa forma ficaram distantes a partir da grande urbanização e dessa grande movimentação hoje que a gente tem os moradores nessa concentração em grandes centros então a gente perdeu esses momentos de conexão e de resgate da história da cultura da família aqui em Minas a gente fala daquele cafezinho a beira do fogão a beira do fogão de lenha então são esses cuidados e esses pontos que me destacou a gente pensa sempre em empreendimentos no campo todos vão remeter e remetem muito também é bom a natureza o potencial que já tem lá mas é interessante sempre buscar um diferencial e aí nesse caso só a sensação que a gente tem eu imagino de ficar numa tenda daquela num lugar tranquilo já é um grande diferencial pergunto porque esse olhar do diferencial faz muita diferença também no campo né Natália é assim a questão da sofisticação e do cuidado né a gente não é porque a gente não está no campo que a gente não tem que ofertar um conforto um lugar aprazível de se estar assim então é essa questão do sofisticado e do rústico né mas que tem todo um cuidado nesse processo a gente chama muito desses lugares instagramáveis né que querendo ou não é a estruturar esses esses oásis vamos dizer assim com espaços e tudo mais que faz com que o turista o visitante ele tenha vontade de claro ter um momento ali de de descanso de resgate de conexão mas ao mesmo tempo ele possa postar né nas suas redes sociais esse espaço e aí é um ponto chave investir nisso porque é uma forma de atrair né novos visitantes com esses espaços então a gente gosta muito de falar esses espaços instagramáveis dentro dessas produções dentro desses empreendimentos faz com que o seu empreendimento viralize de uma forma muito mais fácil muito mais simples e se torne reconhecido por essa diferenciação é interessante no caso da vanessa ela tinha um histórico de trabalho na vida pública na cidade o marido também e aí eles enxergaram esse potencial mas eu digo interessante a gente pensar enquanto produtor rural às vezes tem uma pequena propriedade e essas essas coisas ou esses elementos como objetos antigos como um cenário diferenciado e rústico às vezes são muito do dia a dia e a gente enquanto produtor rural e vivenciando isso todo dia não se perceba do potencial que pode ser de negócio é importante eu queria que você ressaltasse isso talvez a gente vê a propriedade rural como uma empresa e com potenciais muito diferenciais do que se pode encontrar numa empresa na cidade é que no dia a dia a gente acaba sendo passando as coisas se tornam lugares comuns e a gente nos percebe mais de uma beleza num banco que seja rústico isso tem um valor enorme para negócio e para quem é da cidade né Natália eu falo que o empreendimento rural ele tem atividade motor ali que é a produção rural então ele existe para produzir o alimento e o processo mas além disso existem várias riquezas nesse empreendimento e essas riquezas são exatamente a forma de se viver no meio rural né então assim a questão mais uma vez do fogão de lenha né da chaleira ali né aquelas canequinhas a questão de se manter se cuidar desse empreendimento então assim são coisas que assim fogão de lenha né que é coisa mais gostosa do que você estar numa fazenda num sítio e ter ainda mais agora que está friozinho né esse momento ali perto do fogão de lenha um cafezinho passado na hora né naquele no no coador de pano então são coisas que que devem ser valorizadas e assim mais uma vez a gente muitas das vezes não dá valor porque está no nosso dia a dia mas quem está de fora tem uma valorização gigantesca com aquilo primeiro por causa de aí a gente está falando de novas gerações né de crianças que não nunca viveram isso por já nascerem em ambientes urbanos e para os pais assim que já vivenciaram esse tipo de experiência mas que não tiveram esse contato e aí faz um resgate mesmo da infância então proporcionar esses momentos é um produto é um produto e aí você precisa pensar e estruturar o empreendimento e a jornada do turista como um produto também é não e é interessante a gente está falando de um case aqui do cerrado né e cada característica e cada região do país tem uma característica diferente de uma valorização diferente né e um potencial também diferente então é é preciso pensar porque esse é um exemplo daqui um exemplo muito bem estruturado mas a gente pode aplicar as técnicas ou a visão do negócio para qualquer empreendimento em qualquer região do país e aí a gente já está indo um pouquinho para o final da nossa conversa eu queria que você acentuasse de como então um agricultor um empreendedor que tem lá sua propriedade ou produz milho enfim produz grãos cria animais como ele pode começar a pensar primeiro abrir a mente né para entender ou para ver que tem valores agregados ali que podem agregar valor a sua produção agrícola mas como pensar na sua propriedade também como um diferencial para o segmento do turismo por onde começar procurar o Sebrae em todo o país a gente tem um escritório com orientação qual é a dica que você diria para a gente além de abrir a cabeça mas ter a ação para transformar a propriedade num negócio ainda mais agregador e ainda mais competitivo primeiro é se pensar e planejar né então assim o Sebrae ele é um parceiro nesse processo para realmente entender como atuar com esse novo mercado e aí eu gosto muito de dar esse exemplo quando eu converso com produtores é que a produção ela tem que continuar sendo essa atividade né que atrai mas ao mesmo tempo receber o turista também tem que compensar esse processo que você larga da produção larga do processo de comercialização e tudo que isso tem a ver com o meio rural para receber esse turista então pensar e planejar qual é o tipo de turista qual é o atrativo que eu tenho qual é a experiência que eu for fornecer então dentro disso a gente já tem aí uma série de coisas a se pensar estruturou pensou a experiência é lembrar que o turismo o processo de compra do turista ele começa antes né da jornada da viagem então você pensar essa jornada do turista com antes da viagem o pré-venda vamos dizer assim durante a jornada ou seja qual é a experiência que nós vamos criar qual que é a jornada que o meu visitante vai ter dentro do meu empreendimento que faça sentido para ele e que ele saia daqui né com toda com aquilo que a gente propôs né com toda essa jornada que a gente construiu e depois o pós-venda não só no sentido de fidelizar mas de pensar e atrair um novo público para o meu empreendimento para vivenciar então pensar essa jornada também é um processo de planejamento que o Sebrae ele né pode atuar em todo o Brasil para apoiá-los nesse processo muito bom é ir no campo em empreendimentos que envolvam muito turismo tem uma máxima que a gente tem trazido como um ativo muito forte nos negócios que é a experiência né tem um potencial grande de vivência de experiência pelo que se oferece em empreendimentos rurais né então é aí um potencial e tanto para se trabalhar produtores podem procurar Sebrae em todas as regiões do país em todos os escritórios regionais ou nos municípios mesmo pequenos né através de prefeituras que se chega a informação ou também no portal do Sebrae que é muito importante e pode aí ser transformador para a sua propriedade né Natália a gente conversaria muito mais né precisamos hoje encerrar por aqui você vai voltar num outro momento com outro case outra história para a gente falar porque é assunto que não se esgota nunca felizmente né mas por hoje obrigado pela sua participação aqui no Empreender no Campo viu obrigada Sebastião e até a próxima até a próxima e muito obrigado a você de casa aí da sua propriedade rural da sua empresa que acompanhou o Empreender no Campo com a gente hoje aqui eu volto no próximo programa forte abraço até mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto